Olá seja bem-vindo ao canal e se ainda não é inscrito aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações qual a melhor opção para assistir a nova temporada do de férias com o ex da MTV Amazon Prime ou o Play já deixei os dois sites oficiais na descrição do vídeo a sétima temporada do de férias com o ex conta pela segunda vez com celebridades no elenco incluindo o ex-participantes do reality os episódios podem ser vistos na MTV nas quintas-feiras às 21 horas e 30 os fãs também podem acompanhar os novos episódios pelo Prime vídeo plataforma de streaming da Amazon as quatro primeiras temporadas do de férias também estão disponíveis no All Play o de férias com o ex também contará com 30 minutos com o ex uma extensão do programa oficial com exibição de domingo a quarta principal novidade é que as cenas serão exibidas sem cortes de edição apenas com tratamento de áudio na Amazon Prime você pode começar utilizando por 30 dias gratuitos e já assistir o primeiro episódio já no All Play a assinatura é a partir de 15 reais e 90 centavos porém além de assistir a todos os episódios e temporadas anteriores do de férias com o ex você também curte a vários outros realities e outros séries já deixei o link na descrição com os sites oficiais da Amazon Prime e o All Play E aí E aí E aí E aí